Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Assistir futebol ao vivo na Era 4.0 Conexão apaixonada e conforto inimaginável assistir futebol ao vivo na Era 4.0 está mais fácil do que nunca. Não mais dependentes da televisão tradicional, os torcedores podem curtir seus jogos favoritos a qualquer hora, em qualquer lugar. A tecnologia de streaming, e os aplicativos móveis, proporcionam uma experiência incrível com imagens nítidas, e som de alta qualidade. Além disso a conexão social, e as discussões online sobre os jogos, criaram uma sensação de conexão entre os fãs de todo o mundo. O futebol ao vivo na Era 4.0 é uma aventura imperdível. Avanços tecnológicos ao assistir futebol ao vivo na Era 4.0, a tecnologia mudou completamente da forma como assistimos futebol ao vivo, a televisão tradicional foi substituída por plataformas de streaming, e aplicativos móveis convenientes, permitindo que os torcedores assistam seus jogos favoritos na íntegra simplesmente, assistam ao vivo de smartphones, tablets ou outros dispositivos móveis, facilitando o acesso, e a diversão de qualquer pessoa jogo que eles mais gostam. Assistir futebol ao vivo na Era 4.0 usa streaming, e aplicativos móveis. A presença de serviços de streaming como YouTube, Facebook Live, Netflix, ESPN e DAZN, multicanal. Kim trouxe conforto e flexibilidade para os fãs de futebol. Agora podemos assistir aos jogos ao vivo de qualquer lugar, e a qualquer hora. Experiência de imagem, e som de alta qualidade, se você assistir ao futebol ao vivo na Era 4.0, descobrirá que a qualidade de imagem, e som do jogo, foi bastante aprimorada pela tecnologia avançada de streaming. Graças aos sistemas de transmissão avançados, os espectadores experimentam imagens nítidas, detalhadas e realistas, e som vivo de alta qualidade. Isso evoca a atmosfera, e a sensação de sentar nas arquibancadas do estádio, e mergulhar na batalha no campo. Em todo o mundo. Não há mais restrições geográficas, e os fãs de futebol de todos os lugares, podem curtir o jogo juntos, e compartilhar sua paixão. Assistir aos jogos ao vivo pela internet e criou.